Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com o Dirt 2 aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje, mano, vamos fazer aqui os X Games, galera. Os primeiros... Vamos fazer o primeiro X Games do jogo, né? Velho, a gente tinha que chegar no level 8 pra liberar eles. A gente tá no level 9 já, então estamos bem tranquilos aqui pra fazer, né? Tá aqui a X Games apresentar Dave Mirri e Kate Justice. São três corridas, uma Rage na Croácia, uma Rally em Marrocos, um Rally Cross em Londres. Então, estamos tranquilos, a gente vai ganhar aqui 637.500 de dinheiro e 10.000 de XP, galera. Depois disso ainda tem aqui os X Games da Ásia e o outro ali qual que é? O outro é da América, galera. E sim, mano. E sim, eu acho que tem mais outro X Games ainda, eu não sei, velho. Eu já não sei. Mas então, galera, já vai deixando aí seu like, já vai se inscrevendo no canal. E não foi inscrito ainda, muito obrigado aí pelo apoio e incentivo aí de todo mundo, cara. Tamo junto. Vamos lá, sem perder muito tempo. O X Games. Beleza, então. Vamos lá. Sério. A gente vai escolher os carros aqui agora, galera. Não gostei desse Hammer, então vou jogar com esse aqui mesmo, né? Ou se a gente pode comprar outro. Não, a gente tá totalmente sem grana. Vamos jogar com esse semifinal. Rally. Rally, a gente tem aqui o Lancer. Temos R$3,50. Vamos jogar de R$3,50Z. E final, a gente joga com o Lancer. Sucesso, galera. Não, vamos jogar de um Lancer mesmo. Tá ótimo isso aqui. Line-up perfeito. Vamos lá, então. Quarta de final, 4.2 km. Deixa eu dar uma olhada. Peraí, só vai ter o Dave Mirra aqui, ó. Desses famosos negros ao Dave Mirra, que eu lembrei. Proácia, olha o gráfico, mano. Continua com a velocidade o que você pode e mantém na rua. Olha o gráfico, mano. Meu Deus do céu, cara. Nossa, olha o gráfico. Pelo amor de Deus. Ih, o cara ficou parado ali. O que que desceu? Ih, o cara ficou parado, galera. Meu Deus do céu, mano. Tá, não sei se por baixo ou por cima é melhor. Eu vou por baixo mesmo. Vamos seguir o Cluxo, né, galera. Fiz uma missãozinha aqui de ultrapassagem. Só não pode bater em mim nesse X aqui, nesse cruzamento. Tá, não pode o pessoal vir ali e bater em mim. Mas tá tranquilo. Missãozinha, cumpri destruição. Meu Deus do céu, cumpri duas missões já. Bom que é mais level pra gente, né. Mais uma, mano. Muito longe. O que que é isso? O que que a gente fez? Que eu não tô ligado. Nem sei o que que eu fiz ali, na moral. Freia, freia, freia. Você pode ter um choque. O cara tá chegando, mano. O cara tá chegando. Olha lá, galera. O cara tá chegando. Só que não chegou a tempo. Nice drive, meu amigo. Mas não foi a tempo, não. Solid driving. O cara ali, velho. Eu não entendi o início ali. O cara travou. A corrida ganhou mil de XP. Mais 600. Que a gente completou três missões, né, galera. Então, completamos uma missão pra caramba aqui, né. E o Dave Mirra agora é nosso amigo também, cara. Aí sim. Semifinal agora. Já vai, já vai pula direto pra semifinal, né. Sem enrolação. Do jeito que tem que ser, na verdade. Marrocos agora. Isso é intenso. Um monte de pão aqui e, cara, é quente. Boa sorte. Você está pronto? Nós vamos ganhar isso. Vamos embora. Nossa, olha o ronco de 350Z, mano. É o ronco mais bonito que eu vi até agora aqui no game. Com certeza. 60. Parque esquerdo, esquerdo, sobrecrasto. 40. Keep mid, overcrasto. 40. Don't worry, keep going. Keep mid, overcrasto. Easy left, into easy right. Easy left, into crest, jump. 40. Medium right, overcrasto. Medium left, crest. Into medium right. 60. Keep left, overcrasto. Nossa, eu já estou com dois segundos de vantagem pros caras, mano. A 3D-SP3D está fazendo eles passarem mal. Last, long. Easy left, long. Into easy right. Esse estilo aqui de corrida de raleia é o que eu mais gosto, galera. De tempo, com o cara falando pra gente como são as curtas, mas é o estilo que eu mais gosto, sendo bem sincero, viu? 60. Hard right. Combina muito com os outros. 60. Hard left. Tight. Don't cut. Nossa, eu não bati ali. 60. Medium left. 60. Medium left. 60. Hard right. Don't cut. 40. Airpin left. 40. Easy left. Don't cut. 120. Keep mid. Medium right. On to tar. Crest. Fast left. É Lancer, você não aguentou a pressão não, velho. Entrou em show, galera, o Lancer. Já era. Essa aqui tá de boa, hein? Dificuldade por enquanto bem tranquila. No sério, tá jogando no sério. Tá bem tranquilo agora. Até o momento, pelo menos, né? Vai saber que depois piora, né, galera? Vai saber, velho. Eu vou ficar quietinho aqui na linha. Não vou fanar nada não. Vai que piora isso aí. É mais mil aqui de XP. Bacana. Depois a gente vai ganhar 10 mil, né? Beleza, velho. Kate Justice é a nossa amiga também, velho. Aí sim. Todo mundo vendo que a gente tem potencial, né, galera? E a próxima corrida é lá em Londres. Pelo jeito. A gente vai jogar com o Lancer agora. A justiça está sendo servida hoje. Ei, Bob, essa última corrida foi ótima de conduzir. É, não tem jeito. O ronco do 350Z é muito melhor. É um espetáculo. Ah, mano. Ah, mano. Nossa, olha o para-choque. Que bosta. Agora eu vou ter que ficar fazendo o para-choque desse jeito, cara. Muito ruim, olha lá. É, a primeira volta já foi. Nossa, olha que bonito esse circuito aqui, cara. É todo fechado, né? Tem iluminação, olha lá. Também, né, mano? Final de X Games tem que ter uma estrutura cabulosa. Nossa, olha o para-choque já era. Essa curva de novo, meu Deus. Nossa, eu estou perdendo o carro todo, olha lá. Olha o cano de descarga ali atrás. Olha o cano de descarga ali atrás. Hum, nossa, olha lá, velho. O sistema de dano do jogo também é muito legal, né? Aí, última volta, galera. Estamos de boa. Só que o carro não, né? O carro, coitado. Olha lá. Ah, não. Ô, mano. Eu sou muito burro. Toda, velho, a mesma curva toda vez. E eu ainda tomo, cara. Não é possível isso. Não é possível. Tá louco, cara. Toda vez essa curva eu destruo o meu carro. Beleza, vamos embora. Que boa, galera. Primeira posição, ganhamos aqui, ó. Os X Games, galera. Aí sim, velho. Vamos ver aqui a premiação. Cadê eu? Ali, galera. Eu na frente de todo mundo, olha lá. Nossa. Paguem pau pra mim. Paguem pau pra mim. Ah, nossa. Ali é bacana quando tem a música de fundo, cara. Lá, quase upamos pro nível 10 já, ó. Quase já tamo no nível 10. Liberamos bastante coisa. Tamo com bastante grana também, né? Novos desenhos. Novo veículo. Novo veículo. Folly McRae R4 X Games, velho. É isso aí, velho. Ótimo. Mais 12 bônus de dinheiro, mais um bônus de 225 mil. Velho, a gente tá rico. Mas o problema é que o jogo todo nesse jogo é caro, né? Então a gente pode comprar no máximo uns dois carros com esse dinheiro que a gente tá. Então, não tamo rico coisa nenhuma, mano. Isso aqui é a Índia. Se você quiser tentar algo um pouco diferente, eu estou indo para a Malásia para a Ação do Júlio. Por que não você tenha um pouco mais experiência e eu vou levar você comigo. Então, beleza. Isso aqui é a... Ganhamos aqui. Tá lá a medalhinha do lado, né? Aqui, ó. Medalhinha de ouro. Beleza. Então, galera. Vou finalizando mais um vídeo por aqui. Isso aqui é a Malásia, velho. Da hora. Então, vou finalizando mais um vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem. Já vai deixando aí seu like. Já vai se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito ainda, velho. Muito obrigado aí pelo apoio. Muito obrigado por tudo. Falou. E até o próximo vídeo. Fui.